O ano de 2015 foi um ano muito difícil, tivemos muitos contratempos, mas mesmo assim conseguimos realizar muita coisa na nossa função de vereador, que é ajudar a população na geração de empregos, na manutenção da saúde, na prevenção da saúde. Então nós queremos agora em 2016 que a gente possa fazer um ano melhor, que podemos ajudar mais a população e que possamos dar dignidade de emprego a todos os munícipes. Então com isso o que nós prometemos é trabalho e desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um próximo ano novo e que todos vocês possam comemorar em família e que tenham um ano muito feliz. Música 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 Música